Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vamos Jogar Half-Life 2 aqui para Elite Clássicos. Meu nome é Wayne Glendor. E nós acabamos de sair das minas de Ravenholm, porque nós não vamos para Ravenholm. E eu tenho que falar isso com uma voz muito mais grave e séria do que deveria ser, porque nós não vamos para lá. Isso tem que ser algo que parece que vai ser muito imponente ou impactante. Mas na verdade é um FPS, eu só tenho que matar coisas, porque isso é a coisa mais legal da vida. Sério, eu adoro jogo de FPS justamente por causa disso. E deixa o sniper fazer o nosso trabalho, porque eu estou muito sem munição para muitas coisas. É, pistola está abaixo. Revolver ainda está bem, shotgun está o melhor. O sniper não é nosso amigo, tá? Só avisando. Os snipers não são nossos amigos. A menos que eles sejam nossos amigos, o que vai demorar um bom tempo para acontecer. Então, enquanto isso não acontece, eu vou sair correndo e tentar lidar. Eu sei que tem um sniper ali naquela junção, que eu lembro ainda. Deixa eu ver se eu... Fechado? Ó, olha ali. É verdade, eu tenho a energy gun. Aliás, a gravity gun. Eu esqueço dela. Mas o que eu quero fazer é explodir aquelas caixas. Não, só tinha a munição que eu já sabia. Então, deixa ele dar o próximo tiro. Se ele for dar, pronto. Tirar isso aqui da frente. Obrigado por dar sentido, cara. É um ótimo jeito de você desperdiçar munição, né? Mas, na boa, eu acho que eu vou com calma. Eu acho que eu não vou tomar riscos absurdos. Eu acho que eu vou matar um headcrab. Não é porque isso faz bem a minha saúde. Onde está? Eu adoro snipers. Vou ser muito sincero. Eu gosto muito deles. Quando eles estão no meu time. Mais granadas. Olha, eu sei que tem um sniper ali. Eu sei que eu preciso passar, etc e tal. Mas não precisa me tratar como um burro. Eu não vou gastar cinco granadas para matar um sniper. Cada sniper. A cada janela. Não, não tem mais nada aqui. Então, é continuar seguindo. Não se preocupem com o Lambda Cash. Que vai demorar ainda um bocado para chegar. Vamos precisar pegar o carro de volta primeiro. Amiguinho, obrigado por vir, amiguinho. Eita preula. Eita preula. Ok, acabei de pegar um rifle. Mais manição de rifle. Isso sempre é bom. Sempre é muito bem-vindo. Aqui. Pulse Rifle. É que tá, se o jogo me der uma nova arma, com certeza ele quer que eu use, né? É sempre assim. Não, não vai atirar granada não. Sem granadas, eu não gosto delas. Eu também adoro muito a Magnum, cara. Ela é muito útil. E eu matei o cara. Isso é ótimo. Será que eu posso pular pela cerca aqui ou não? Não, a Leme Frapado vai me impedir. Então, vamos ir pelo outro lado. Vai, vamos tomar o caminho mais longo. Não. Pronto. Uh. Oh, droga. Uh. Oh, droga. Shotgun fica mais precisa à medida que eu vou indo, né? Mas não é uma coisa muito feliz de eu simplesmente ir a queimar a roupa do Kai. Uh, munição. Não, não é exatamente munição, mas eu fico feliz com o resultado que é. Eu vou subir e ir para trás assim que ele está stable. E aí, posso pegar a arma? Sim, eu sou foda Não, não, tranquilo, deixa eu só verificar o que vocês têm aqui que eu posso, né, pilhar Deixem-me roubar todos os seus recursos, assim que possível É, nada ainda muito complicado, tá, beleza, vocês não têm nada, que pena Eu estou sem munição de pistola, realmente, acho que ele não está o melhor Eu estava na linha com o Alex, seu pai foi capturado Aqui, Dr. Freeman De Eli Vance é indispensável para a liberação De Eli, ok, munição perfeita Alex, é o Leon, e eu tenho o Gordon Freeman comigo Como é que... É, sim Ok Tá Uh Conte-me mais Se você não quer ir para a prisão, é algo muito pior do que isso agora Mas eu acho que ainda é mais fácil de segar e sair Você queria ir para a costa? Ele não custou 5 minutos no chão É a temporada que os antelianos É por isso que eu te chamo, Leon Eu esperava que você ainda tenha o carro que você saiu no ano passado O que o meu pai roubou com o Talcant É, boa ideia É verdade, o Talcant é a arma que a gente usou Traga o buggy, coloque-a no doco agora O Gordon Freeman vai usar Lá no Half-Life 1 Nossa, cara O Talcant é muito divertido Bom tempo Ok, Alex, estamos prontos Ah, não Deixa ela terminar de falar Eu tenho mais razão de pensar que isso tenha sido mais 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 Me conhece no depo onde o trem está desligado Cuidado de você E eu te vejo em Nova Prospect É claro Tchau Tchau, Alex Tchau Tchau, Alex Tchau Tchau, Alex Tchau 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 Antes de você atingir a rua, você pode pegar alguns equipamentos de medicina Eu já fiz tudo isso, cara Tá, tem mais alguma coisa que eu posso roubar, do pilhar? Não, ainda não Não tem mais nada Nada mesmo Tchau 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 Ok Vamos pegar a Highway 17 Vamos pegar a Highway 17 Esse é o novo nome do capítulo, e é onde nós vamos começar a ver um pouco mais de... 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 Ahhh... Pode ser eu esqueci... Lambda Cascios Verdade Uh Good, vamos lá Sim, você tem que entrar nesse Magnet, relaxa, tipo, não vai ser um grande problema não. O foda é que eles vão me jogar, se bem me lembro. Desculpe, Doc. Desculpe, Doc. Desculpe, Doc. O carro é mágico, cara. O poder da magia. Tchau, 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 tchau. Não sei antes eu pegar o cache, deixa eu só verificar onde ele tá. Deixa eu passar por aqui. Faint Track. Tchau, tchau. Vou ter que usar o turbo. É, aqui mesmo. Não, não, essa não é a broken bridge. Descendo up a hill. Vou pôr a broken bridge. Around the next corner. Ahn... 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 Up a hill. Ok, deve ser essa aqui. A broken bridge, será que é essa? Não... Para descer a broken bridge. Eu com certeza não vou pular por ela. Ahn... Mas é essa aqui. Ahn... Beleza. Nossa, cara. Essas rodas muito tortas, assim. Half-Life é um bagulho bugado. Tão, tão bugado. É aqui. Na red shack. É the side of the road. Ah, achei. Essa aqui. Beleza. Desculpa parar pra procurar, às vezes, gente. Mas é que realmente não tem muitas opções. Uh. Lambda Locator. 24. De 25. De 45. De 45. Leia as coisas direito, hein. Porra. Está tudo certo. Uh. Estamos seguindo a ordem. Yes. Estamos fazendo progresso. Progresso, gente. É só porque eu quero mesmo aqui dentro dos Lambda Caches e também pra deixar, tipo, virar e falar, olha, eles estão aqui. Eles são a coisa mais chata de você encontrar, etc e tal. Primeiro thumper. Você pode ganhar entrada. Ok. Creio que é isso aqui. E, porque é muito maneiro, vamos cair da forma mais absurda possível. Mas ele fala de uma casa. Que tem uma entrada pro Keller. Então, beleza. Entrada pro Keller. É até bem... Ah, esse é um thumper. Esses thumpers. Eles servem pra afastar os Antlions. Perto dele, não chega perto. Então, assim... Né? É péssimo pra dormir, mas é uma ótima zona de segurança. Com licença. O jogo me... Quer dizer, não é o jogo, mas esse guia aqui me avisa pra um zumbi. Ali. Ah, sabia. Dá pra morrer? Morreu. Beleza. Agora eu posso começar a procurar pelo cache e tudo mais. Se bem que o cache tá, faz, obviamente, bem fácil. Granadas. Com licença. Pronto! 25 de 45. Aí, porra, procrasse. Bom, foi esse aqui. O próximo tá perto de uma Kombi, é o que tudo indica. Nossa, o próximo vai demorar. Nossa, vai demorar mesmo. Se é na parte que eu tô pensando, realmente vai demorar. Agora eu só não sei pra onde eu devo ir. Vou pela praia. Beleza. Ou é entre um vagabundo e maldito. Maldito, maldito, Antlion. Por que o sotaque estei ótico pro italiano agora? Eu não sei, mas eu vou estar. Se não me engano, aqui no máximo vai ter uma ou outra caixa de suprimentos. Mas acho que nada que valha muito a pena pegar. Não pô, momento. Então. Hora de seguir. Olha, uma outra tampa. E uma outra casa. Por que a ganância fala muito mais alto que qualquer outra coisa? Ah, sabia. Nossa. Com licença, deixa eu me investigar. Tchau, Combine. Tá, eles estão atirando, hein? Tá. Eles estão verificando. Tá, porra! Estão verificando uma galera no outro lado, cara. Estão verificando uma galera no outro lado, né? Munição. Primeiros socorros. Mais munição. Uma caixa. Mais bala. É, a ganância valeu muito a pena. Saí até que muito bem daqui. Bom, tenho que seguir. Aqui eu não sei até que parte mais ou menos. Eu ouvi e falo que normalmente eu quero fazer três. Três lembra da caixa, mas... O terceiro está bem longinho. Então acho que eu vou parar nessa última casa aqui. São Combines? São Combines. Ótimo. Vocês eu não tenho problema algum em encher pipoco. Um barco. Kit primeiros socorros. Caixa de munição. Vinde a mim, caixa. Vinde a mim. Porra, só tem explosivos, cara. Tudo bem que eles são úteis, mas eu não estou usando tanto. Posso usar a metralhadura montada disso aqui para poder matar os aliens? Não. Ah, que pena. Por que é tanto matar eles assim? Ou com tiro de calibre 12, que também é muito legal. Bom, gente. Eu vou parar aqui nesse Thumper, porque está uma área razoavelmente segura e tal. E infelizmente eu não vou conseguir pegar o terceiro agora. O caminho na Highway 17 vai ser razoavelmente longo. Mas eu vou continuar gravando aqui. Então não se preocupem. Half-Life 2 terá continuação. Falou, até o próximo.